E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Blue Secret Channel. Hoje a gente vai fazer um videozinho continuando aí o guia dos itens do Vinglory. Vamos falar hoje do Capacitor Plate. Esse que é um item muito forte utilizado por suportes. Ele é um item quase obrigatório na build desses heróis, de heróis dessa posição. Ele afeta as passivas de alguns itens, como o Crustible, Fontaine, Hooks Decree e até o Serpent Mask. Esse é um item de roubo de vida. E o Capacitor Plate vai considerar esse roubo de vida como sendo uma cura. Pois, além de proporcionar vida, armadura, escudo, redução de cooldown, regen de energia para o herói que está usando o item. O Capacitor vai deixar as curas e barreiras ainda mais fortes. Ou seja, heróis como Adagio, Ardan, Grace e Lyra e Chan tornam-se mais eficazes com esse item. E vai afetar também itens nas builds que tem cura, que contém cura. E o Serpent Mask faz o roubo de vida, então ele vai achar que funciona como cura. Mas não é só isso. Os heróis que tem cura e possuem barreira nas suas skills, quando eles usarem essas habilidades, estando com o Capacitor na build, eles vão conceder velocidade de movimento aos heróis aliados. Ou seja, quando eles usarem essas habilidades, os heróis aliados vão ter um buff de velocidade de movimento. Então é isso, galerinha. Esse foi um vídeozinho rapidinho sobre o Capacitor Plate. Espero que vocês gostaram. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações para sempre ficar sabendo quando posto um vídeozinho novo. É isso aí, até a próxima, valeu.